Transcrição e Legendas por Quintena Costa Calma que o pior já passou, tá? Não se desespere, você está no hospital, você sofreu um acidente de carro, mas tudo que você tinha que passar de complicado já passou, tá? Você está anestesiado, não está sentindo dor nenhuma, porém a anestesia que a gente deu já foi intencionalmente para que você acordasse e continuasse com a anestesia. Então você está acordado, mas não está sentindo muita coisa, está meio sonolento também. A gente ainda precisa finalizar uma parte, você bateu com o forte com a cabeça, já removemos alguns cacos de vidros que estavam na sua testa, tá? Você bateu com a cabeça no vidro da frente do carro, eu sei, calma, sua família já foi avisada também. Elas estão aqui e em breve você vai ver elas e em breve você já vai voltar para casa também. É muito menos que você imagina, tá? Você teve sorte, muita sorte. Deus está do seu lado e a gente já fez um bom trabalho também. Falta finalizar essa parte e a gente esperou para que você estivesse acordado para finalizar, tá bom? Então você não vai sentir dor porque você está anestesiado, a gente vai aplicar mais um pouco de anestesia local. E vamos começar a fazer um trabalho aqui na parte da sua testa. Vai levar alguns pontos, tá? Porém, eu acredito que você vai ter uma recuperação rápida. Não foi profundo, tão profundo, né? Foi um pouco profundo, mas não foi tanto. Agora, em breve eu converso com você. Agora, fique quieto, relaxe. Eu vou começar aplicando uma anestesia local. E você não vai sentir dor porque você já está anestesiado, tá? Mas é necessário fazer. Você não vai sentir dor. Se você quiser fechar os olhos, feche para não ver. Ou se você quiser ver, também pode ver. Vou aplicar essa anestesia local. Vou aplicar essa anestesia local. Ok. Pronto. Vou começar a trabalhar na sua testa. Você também teve um corte perto aqui do supercílio. Você perdeu bastante sangue, mas já estamos cuidando disso, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mãe Você teve muita sorte, você consegue me ouvir, mas não consegue se mexer, quero falar pra você que nesse acidente não teve mais nenhuma vítima, ou seja, o único que se machucou foi você, por um lado azar pra você, mas por um outro lado você fica mais tranquilo em saber que essa noite de chuva, onde você perdeu o controle, mais ninguém foi afetado, você teve muita sorte, como eu já falei, e se Deus quiser não acontecer com elas, você vai sair dessa muito bem e já já vai estar novamente trabalhando, fazendo suas coisas normalmente. Fimja, imagine que isso seja um sonho, um pesadelo, não tão ruim, pois poderia ser, sempre pode, então, já que você me escuta, leve isso como um ponto positivo de evolução, então, todos nós passamos por problemas, tem que fazer um pequeno corte, a gente, que tem que fazer um pequeno corte, eu acho que eu já vou fazer um pequeno corte, um pequeno corte para ver o chá 그럴, então eu vou fazer um pequeno corte, então, vim, vou pegar o que ela fica, porque eu vou pegar um pequeno e mais quando a sua grande corte, eu vou pegar um pequeno corte e eu vou pegar o cobre. Então, você vai se pegar um pequeno corte, eu vou pegar um pequeno corte e o foco. Eu vou pegar um pequeno corte e não roupa quanto quente, again, essa né? O que é isso? Joga bastante água a limpar bem A gente já faz um pouco mais de arroz A gente já faz um pouco mais de arroz Especialmente com cuidado Temomatão de arroz Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aplicar também na sua veia. Vamos lá. 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 Vamos lá.